aaaaaaaaaaaaaaaaaaa videozinho patrocinaaaaaaaado Haha Fala Ninguém aqui que eu vou falar com vocês é o Leléo, tratando pra você, Ninguém e como eu falei aqui nesse vídeo, sim, meu parceiro videozinho patrocinado pelo rapaz da bluestacks agora eu sou o parceiro deles de vez, eu e o Renildo tá ligado, graças a Deus porque né, Youtube é uma merda pra gente fazer um trocadinho, aí chegou os caras da bluestacks, nossa, quer um dinheirinho pá, nós é rico, vocês são pobres, vocês são merda, aí desceu o patrocinado antes, né, enfim, negão então, o que que acontece, mano os caras deixam umas ofertas disponíveis, assim, a gente escolhe uma oferta e grava, tá ligado, o jogo que a gente quer então, mano, hoje vai ser o dia do The Walking Dead, velho, é The Walking Dead, pra quem não sabe, eu gravei a... eu sou um grande fã da The Walking Dead, The Walking Dead de tudo, mano da história, dos jogos tudo bem que tem os jogos que são uma porcaria, mas por exemplo, os jogos da Telltale, eu gosto muito, viado, muito mesmo então, mano, tinha uma oferta disponível do The Walking Dead, foi, pô, vou pegar essa oferta que combina comigo enfim, negada, o link do download vai tá aí na descrição da oferta do The Walking Dead da Art of Conquest e do King of Avalon, creio eu, quem puder me ajudar, baixando além de baixar o Bluestack, logicamente, baixando essas ofertas aí no seu Bluestack, vai me ajudar demais, tá ligado, porque nós recebemos, assim, meio que por download entendeu, então você que sempre quis dar uma moral pro canal, só que nunca teve como doar ou algo do tipo, baixe essas ofertas aí no seu Bluestacks aí, pelo nosso link aí que você vai dar uma moral da desgraça, entendeu e se você não quiser baixar pelo meu link aí vai pra desgraça, tá ligado enfim, nega, vamos ver como é o The Walking Dead aqui do patrocined bolex, vou botar em full screen aqui pra você ver melhor e desculpa, o vídeo não tá com facecam, meu parceiro é porque eu tenho dois celulares pra quem não tá ligado um celular que eu uso meio e um outro celular que eu uso pra gravar a minha cara e os dois celulares estão sem bateria mas enfim, nega, vamos começar o The Walking Dead bom, joguei um pouquinho, né o iniciozinho dele aqui e pelo visto, ele é um jogo de turnos tá ligado, de turnos, contando uma história aí por exemplo aí, já tá aparecendo aqui a epidemia da proporção pro localismo barreu o globo, eu não me interesso a história, a história é o seguinte eu cheguei aqui e acabei com o mundo porque os otaku tava querendo dominar o mundo tava de sacanagem, fui lá e acabei com o mundo meu parceiro, tá ligado porque comigo é assim, arrancha o boladão aí com os otaku fiquei aí sempre de olho nos otaku entendeu, mas enfim, né esse arco aqui da história tá contando a história pra quem viu a série ou leu os quadrinhos eu recomendo pra quem gosta de ler quadrinhos ler o quadrinho do Alkinete que é muito bom a gente tá falando da treta do governador o governador do quadrinho o governador da série é bem é bem diferente, entendeu enfim, né no open art disponível completado imitativo para receber o open art de ícone para a sua legião enfim, né vambora, né vamos uma tutorialzinha aqui pra gente jogar vai clicar no rico aqui no andaril, né pra dar o dano isso aí, agora clica no rush entendi e é um jogo de turno, entendeu que você escolhe você clica no personagem pra ele bater, ó aí tá mostrando o especialzinho do rush né, que é a adrenalina nada demais, entendeu nada demais enfim, tem a historinha aqui ok, vamos nos preparar para enfrentar o homão do governador aquele delícia eles vão ser mais difíceis nem caraca andaril é verdade e o Rick tá sem mão aqui, né porque é baseado na HQ quem devem atacar primeiro? grupo de combate à distância seu grupo com barco por barco vamos corpo a cor porque nós é estilo esparta, tá ligado? acabe com elas rápido e cuidado pode deixar porra, logo uma mulherzinha, mano porra mulher e muda porca a gente tá em foto você ainda quer deitar na bala? Rick é vigilante ah, viu ele mostrou aqui que a mulher que tem no caso tem fraqueza pro personagem da minha classe que eu sou vigilante, né enfim, né até que eu acho forte pra causar mais dano enfim, né só clicar aqui clicar aqui e já era play, acabou irmão toma agora dá ah, entendi cara, mulher pô, deu dois tiros na mulher a mulher que eu for preta, velho meu amigo vai, rusho isso aí, acabou tu latindo os caras que vai ficar preto, velho você já tá doido cuidado, o governador trouxe um tanque isso não acabou meu amigo olha o governador aqui esse aqui que é o governador da HQ, velho eu não lembrava que esse nome era o nome do bagulho do cara, tu viu, velho o bagulho lá tinha um zumbi na mala obrigado por nos abrigar o nome é Philip Blake esse aqui é o governador, né Garrett não lembro quem é esse cara era o mínimo que podíamos fazer há poucas semanas eu e Darius e alguns outros estavam batendo na porta Darius espero que tenha comida e suplementos naquela sacola se não tiver teremos que sair em um bugio porque o estatuto tá acabando não, essa sacola está cheia de coisas especiais coisas de família você viu o que tinha essa cola, né provavelmente a filha do governador pra quem não viu a série ele teria que manter a filha dele em cativeiro porque a filha dele se transformou de caralho, né era um zumbi, né no caso então não temos outras coisas precisamos sair em bugio dos suplementos mas primeiro o Major Game vai te mostrar como as coisas funcionam aqui só não lembro do seu nome enfim, eu posso escolher o nome aqui Lisa Leleia né meu parceiro Leleia vambora Leleia Major Game certo Leleia essa cidade é minha e está na hora de você aprender como as coisas são por aqui ou você aprende ou logo estará de novo na merda coisa da hora olha, o mal que é brabo, hein ah, entendi então é tipo aqueles jogos de a gente construir várias paradas, né saquei precisamos de bateria para ter mais casas toque um terreno vazio para construir beleza posto de materiais um pequeno acabamento para criar materiais saquei isso aqui isso aqui provavelmente é o que custa, né para a gente construir, né isso aqui é o que custa e o tempo que ele leva para construir provavelmente, né toque para acabar instantaneamente pular a espera custa moedas dessa vez é graça ah viu como os caras ganham dinheirinho nessa porra, mano é sim, mano precisamos de edifícios para guardar nossos materiais toque de edifícios para dar outra finalidade depósito de materiais os passos usados entendi aqui dá sinal, né esse jogo aqui provavelmente não é sobre com certeza é sobre administrar, né sou forte tudo mais aí vai expandir tem, tá vendo que tem uma área nublada aqui provavelmente é isso se eu pôr de material cortou o material toca para pegar entendi tem que ficar pegando o material de caralho os materiais são usados para reformar a cidade toca no edifício para dar outra finalidade entendi depois de limpar e reformar a casa poderá abrigar sobre mente entendi vambora ótimo com aquela casa tem um espaço para parar sobre mente entendi laleia vamos te mandar numa busca por suprimento mas você vai precisar de mais gente vacidade juntos e junto alguns recrutos 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 e posses ah, entendi filha da desgraça entendi isso aqui é uma casa que vem alguns recrutos é, handle né, no caso então vambora abrir aqui vamos ver o que vai vir aqui porra eu peguei logo o o Alzheimer velho pô, pelo amor de Deus mano gente mal com maneira pra eu pegar lá pegar o Alzheimer hora de colocar as coisas no eixo seus idiotas outras pessoas vamos para o mercadinho então vambora ô Barker novo na cidade para Deus recompensinha é, as recompensas de tutorial né, peguei o cal olha o cal como quero não vou usar essa porra não reivindicar não, apesar que ele tá melhor que os outros né, velho enfim, né você alcançou o nível tá das recompensas enfim, né novo penal disponível complete seu objetivo para receber um penal de ícone para sua legião concluo os dois portões de Woodberry que tem a missão né, parece para o Rick Grime então vamos lá construir as portões aqui, né aí tem as missões aqui, né missões da história entendi, né é que nem jogos de mobile normal tem a missão de história e tem outras missões aqui para você melhorar a sua cidade e tudo mais né, vamos fazer a missão de história aqui, né que é o que interessa para a gente concluo todas as fases ó, jogo interessante bem-vindo ao Mercadinho procura o supermercado então vamos lá procura o Mercadinho então, você nunca contou como chegou Woodberry olha, olha sem dizer trafizer tá saindo de sangue aqui minha irmã e eu conseguimos cuidar de nós mesmas depois que ela morreu tinha duas escolhas me dar um tiro e ir com ela ou só sobreviver então tá isso, né se não se importa como que ela morreu tive que matá-la ela se transformou entendi chega de história chega de... mano parece que o Rick me matou cuidar isso dá desgraça enfim, né chega de história chegamos tá cheio de andarilho estacionado vamos organizar pra agora porra, beleza toca um espaço para escolher ou mudar o membro do grupo eu desbloqueei até os cinco espaços entendi aqui eu posso escolher os personagens que eu tenho, né então eu vou botar porra, mano eu vou botar a criança é melhor que o Garrett, velho porra, você é um lixo hein, Garrett na moral mesmo vou botar até o Alzheimer aqui na tua frente o primeiro espaço é do líder é do líder os líderes podem ter habilidade que se aplica em cada membro do grupo entendi não sei se esses passos ficam os personagens especiais que unem-se a você para alguma missão entendi os personagens de no caso da história entendi toque na arma do membro do grupo para escolher uma diferente entendi toque no ah, tá, tá vou ver se deve ter alguma coisa diferente aqui tem porra nenhuma mas enfim, né se atacar o negócio gasta recursos porque esses jogos eles se mantêm de pé sim, né velho eles dão um número x de recursos para você se você ficar viciado jogando o jogo quando você não cria uma ideia tá bom, foda-se vou botar o Leléu aqui quando você não consegue esse número x de recursos você tem que esperar um tempo e tal não sei o que lá porra, bora, mano? você tem que esperar um tempo aí você compra é assim que esses jogos fazem dinheiro normalmente mas enfim tá, meu parceiro vambora vambora começar as treta vou pegar primeiro barque, né tá fudizão na mão é vai, calzão eita, cal ah, eu posso escolher, né o filho da desgraça é vambora pega madeira pega madeira ih, nego mete mais nesse aqui é nesse aqui eu quero, velho filho da desgraça na cabeça aí sim o Alzheimer fez uma, hein rapaz você salvou alguma sobrevivente e deu uma horda dentro da areia duas malucas, né um casal, né podia ter salvado só a mulher só, né mas onde tudo é, né brincadeira rápido causa bonde dando quando eles têm mas que entendi entendi bom boy mete a bala mete a bala mete a bala vai, calzão vai, Alzheimer mete, mete vai dar a cabeça porra, Alzheimer Alzheimer me dá desgraça também vai, mete bala aqui meu amigo o bicho tá tudo arregaçado aqui, velho vou mandar o calo batendo esse cara aqui o Alzheimer vai, termina o serviço aí, Alzheimer vai isso aí ah, tá fodido esse cara aqui na minha mão vai, calo pô, molequinha que tá botando terror, velho tá de bobeira entendi entendi alguns meu amigo ô, rapá meu amigo não era pra ter feito eu tinha que me ter marcado antes mas beleza matar esse aqui vai, calzão vai, vai o Silvio manda Adrenalina 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 agora eu gostei agora vai dar porrada vai, Adrenalina prescrição médica ah, o cara é médico filha da desgraça vai usar Adrenalina essa porra vai, calzão raiar de corte vai aí, fez uma filho vai, mete a marra vai e ih, vai dar porrada vai Adrenalina jogue e reze pelo amor ele nem matou o cara velho vai, Alza mata esse cara aqui Alza é muito ruim Alza é meio fracão né, velho parabéns você ganhou uma chave de fenda ih, bateu no cara bora ganhei uma chave de fenda aqui no Blue Stack filha da desgraça vitória maneiro, velho mano, esses jogos assim nessa vibe aqui rapaziada me vicia pra desgraça inferno que que é esse cara aqui Mitchell Jr matar aquela coisa nunca é fácil eram pessoas antes rapaz ô Mitchell tu tem uma cara de boiolinha mesmo velho e minha irmã a Sandy tudo bem que a Sandy é bonitinha mas você ficar nessa palmolecente você tá de sacanagem olha o Berk como que é eu quero ter que ser que nem o Berk porra bom, agora eles não são mais eu sou assim também não são mais a chinela canta meu parceiro vambora olha o zumbizado aqui né enfim, negão vou terminar esse vídeo por aqui eu já expliquei um pouco sobre o jogo já dei mostrei a introdução já mostrei como que funciona as missões já mostrei como que você melhora a sua base em si aliás, o próprio tutorial mostrou né enfim, cara lembrando aqui BlueStacks é um emulador de Android você pode botar qualquer aplicativo que tem Android logicamente nele que ele dá tipo uma moral assim por exemplo não sei se é que você não tão vendo aqui mas aliás, tava até vendo aqui ó outro jogo tô rodando jogo a 60 frames normalmente os jogos no celular são travados a 30 frames então você já via a diferença que é então é bem legal você jogar no BlueStacks determinados jogos como esse aqui como o Lineage 2 que é um jogo de MMORP pra celular é muito bom alguns jogos MOBA também que é pra quem gosta enfim, negão e lembrando aí o link da aula vai estar na descrição do BlueStacks e do jogo quem puder pra me ajudar aí baixando esses jogos e os outros jogos que eu citei no Instagram do vídeo eu fico deveramente grato já então essa parada aí é nóis que tá dois vídeos por dia tá ligado? que eu tô querendo gameplay RJ só que com PC ruim então tem que ser dois vídeos por dia senão o PC não renderiza tá ligado? enfim, tamo junto rapaz valeu, um abraço bela turma uuuuh vamos jogar Minecraft vamos jogar Minecraft vamos jogar Minecraft vamos jogar Minecraft construí em casinha matar a galinha construí em casinha matar a galinha vamos jogar Minecraft vamos jogar Minecraft vamos jogar Minecraft